Hoje vocês estão aqui, dinheiro, fazer o que melhor nós temos de cultura, que é visitar essa biblioteca. Essa biblioteca é uma casa onde tem livros para se ler e se você não mexer nesses livros, mexer no sentido de pegar para ler, eles não falam. E como eles choram muitas vezes, mas ninguém quer ler minhas histórias, ninguém fala das minhas histórias, ninguém diz nada do que eu tenho guardado aqui. Então seria interessante que esse momento aqui, que podia ser o começo de outros momentos, nós fizéssemos sempre isso aqui. Agradecer à Secretaria de Educação, a você, Conceição e todo o seu elenco, que estão aqui, que vieram também participar. Isso não aconteceria se não fosse a participação da Secretaria de Cultura, a participação da Secretaria de Educação, WGOT Seca, para fazer bonito nessa manhã de 17 de março. É uma oportunidade única que a gente precisa aproveitar, apreciar os livros, manusearem, ler. Eu vi que vocês também gostaram muito de estar aqui na biblioteca e estar vendo esse acervo de livros que é nosso, para a gente ir a ler, para pegar e para ser consumido mesmo no sentido de leitura, de ler. E aí, esse projeto não vai parar aqui. Nós vamos dar continuidade e agradecer também às meninas. Vim mostrar o meu projeto. É um pé de livros. É uma história real. O Davi do livro Existe, está lá na escola Maria Dolores. É uma criança de 4 anos de idade. Ele é autista. E aí, nós construímos um jardim lá. Inclusive, o jardim é o Jardim do Davi. A gente junto construiu, colocamos todo o estrume ali, plantamos o Jardim do Davi. E o jardim existe. E a inspiração da história de um pé de livros é baseada na história dessa criança encantadora, que todos os dias lá na escola ensina a gente como ser humano e como superar deficiências, superar barreiras e obstáculos. Então, deixo o convite aqui para um dia a gente ir lá no Seru, conhecer o Jardim do Davi e compartilhar com todo mundo essa história encantadora de um pé de livros. Estou gostando muito de ler um livro com meus amigos, meus colegas, que vieram também com nós. Vocês aí que são crianças de outras escolas, vêm para cá para conhecer mais os livros, conhecer um pouco da história daqui, umas histórias que tem. Legenda Adriana Zanotto